Olá pessoal, eu sou a Spartanidade Arquim, muito bem-vindos aqui ao canal, e hoje temos mais um jogo aqui de Black Desert. Ora, eu estou aqui com o meu Striker e eu vou fazer a missão Combat Promotion, que é esta missão aqui em cima, é a primeira, é dada aqui pelo Rico, como é que ele chama? Porio, rico, é dada aqui pelo Porio, aqui ao pé do Schausen, quando chegamos, eu não sei se a nível 54 ele já dá para irmos buscar a missão, mas a nível 55 dá de certeza. E o que é que esta missão dá? Esta missão dá antes de 30% de XP, o que é muito bom. Ok, poderíamos pensar, e 30% de XP a 55, vou entregar a 59? Pois, era bom que assim fosse. Mas ele, na passagem de 55 para 56, mesmo que a gente entregue a 99%, existe aqui uma grande redução da porcentagem de XP que nos dá. Se eu fizer agora, como tenho, tenho aqui 16% de XP a 55, e entregar, vou receber os mais 30%. Se fizer quando tiver 99%, ou seja, ali é 1% de passar para os 56, nível 56, então eu recebo, salvo o erro, 14%, aí 14%, acho que não chega à metade. Portanto, existe uma grande redução, por exemplo, de 56 para 57, recebemos 4%, eu acho que numa Warrior foi assim, recebemos 4%, já não lembro ao certo. De 57 para 58, recebemos 0,40, ou 400, isto aí com 3 casos assim mais, o que é ridículo. Pronto, já temos aqui, estamos aqui a chegar aos Elms, eu já terminei ali os Elrics, são 3 tipos de monstros que temos que matar. Defeat Elms, que é onde eu estou agora a chegar, posso mostrar, Defeat Elms, vou agora fazer, matar 500 Elms, já matei aqui os 500 Elrics, e depois tenho que vir cá para baixo, matar aqui Abandoned Iron Mines, se não me engano. Monstros de Abandoned Iron Mines, ok. E são sempre 500, 500, 500, portanto, é uma missão que dá algum trabalho, não é muito, mas ainda dá aqui para um tempinho. Mas pronto, eu vou agora matar este, eu depois faço aí, vou ter que cortar o vídeo, não é, isto não dá para ter o vídeo completo, E depois já vamos ver aqui, se realmente, eu julgo sim, se não estou enganado, é mesmo 30% que vai dar, temos ali 16, vamos ter mais porque eu vou estar aqui a matar, e à medida que vou matando, vou subindo de XP. Mas pronto, eu vou fazer aqui uns videozitos, e depois logo se vê quanto é que isto dá no final, vamos lá, a ver como é que isto dá. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok pessoal, aqui já acabei aqui a parte dos elmes. Faltamente também ir para o Banan Iron Mine, que também não vai demorar muito, são 500, ainda dá aqui uma boa pancada. Umas notas aqui dos elmes, como bem, eu fiz aqui cerca de 5%, peraí, não, não, fiz mais, eu tinha 16, não era, 16, portanto ainda fiz aqui bastante, ainda fiz aqui quase, agora, 16, quase 15%. Não sei, não sei, não sei, quase, não sei, não sei, quase, não sei, quase, não sei, quase, ou praticamente 15% de XP. Outra nota é como é que eu, ou pelo menos é a skill que eu vejo que dá mais damage, no meu caso, nos mobs. Deixa-me só ativar aqui isto, para vocês poderem também ver, normalmente eu começo com shift right click, dá este, não é este, shift right click, dá aqui com o cotovelo, e depois shift left click, até ele terminar uma sequência, que são de 3 chocos, acho que são 3 chocos, depois faço ou space, ou left click e right click. Normalmente é algo parecido com isto, shift right click, pum, ui, peraí, não saiu, assim, 1, 2, 3, assim, e space, portanto, normalmente isto é o suficiente para eliminar o grupo de mobs, já, shift right click, já, tem que ser o elbow, tem que ser com o cotovelo, assim, 2, 3, assim, assim, por vezes faço também ao contrário, left click, dá ali o joelho, eles vão para o chão, e depois termino assim, são aquelas sequências assim que eu vejo que me dão mais damage, ou que dão mais damage aos mobs, e costumo usar, quando tenho aqui os 120%, e só, quer dizer, ao 100%, eu tenho 120%, porque tenho 2 turn grade, costumo usar o 100%, que é o shift F, que basicamente é isto, vou tirar aqui, que assim é mais giro, shift F, e ele faz, e estão a ver que morreram todos, praticamente, porque é que eu não uso fora do shifter, porque faz um estúpido, uma skill, que é, vamos ver se ele faz, que é esta, que ele se teleporta, rapaz, isto eu não vejo isto a dar damage nenhum, e só, só atrapalha, e só atrapalha, portanto, se usarem com o 100%, é, é uma, uma skill muito, muito boa, viram destruir completamente os mobs que estavam à minha frente, fora do 100%, dá para usar, neste caso eu não tenho nenhum mob, então ele não faz nada, mas fora do 100%, dá para usar, mas não, acho que não vale a pena, ele transporta-se para um lado, para o outro, dá, bota-pê neste, bota-pê naquele, mas não, não serve nada, pronto, resumindo, agora, right click, left, left, e duplo, depois podem carregar no space, para ajudar a terminar os mobs, é aquilo, que eu normalmente faço, e normalmente, limpo, os mobs que estão à minha volta, mas eu, eu gosto de usar, praticamente, quase todas as skills que ele tem, sim, podes fazer, um, ir trocando, este é mais lento, pode ser, havia outro, que era, agora, left click, fort, e assim, opá, dá para fazer, por acaso, eu estou gostando muito do striker, dá para fazer, muitos, muita conjugação de skills, há outra do, esta é gira, às vezes faz um knockback, nos mobs, que é, ora, shift, left click, e depois fort, f, 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 ele, praticamente, faz aqueles, rotativos, que, que derruba os mobs, o básico, q, e left click, ou q, e right click, mais waduken, é, está quieto, não é isso, é isto, waduken, também é, é muito fixe, mesmo, só pelo, o, o, o efeito, está, está, está muito bacana, é, e acho que não uso, assim, mais nada, só, é, posso fazer, assim, para cancelar, ali, um, movimento, normalmente, aquela skill, do, do F, faz estes três pontapés, e depois, dá, este, último, que é o que, que nos interessa, é, eu, faço, com, shift, right click, é, oi, oi, essa, agora não fez, sim, sim, e assim, também pode ser, uma, uma boa, tática, eu uso aqui, muito CC, mas pronto, é só aqui, um, uns movimentos, eu também, ainda estou a aprender, ainda há muitas, conjugações, olha, milho, ponte, ainda há muitas, conjugações, que eu não uso, há de haver alguém, que usa outras, eu uso estas, bem, vamos lá, então, para o Abandoned Iron Mine, se a gente consegue terminar isto aqui, rapidamente, vamos lá, ok, pessoal, chegamos aqui, então, ao Abandoned Iron Mines, eu vou fazer aqui, a sequência que, normalmente, faço, não, não é nada por aí, além, é logo aqui a entrada, nada de especial, ver se não tem aqui, ninguém, para, atrapalhar, ok, mais uma vez, temos que matar, 500, portanto, ainda é capaz de demorar, um bocadinho, eu vou até cortar, não é, tenho que cortar aqui, o vídeo, que isto, deve demorar, tendo em conta, que são 500, olá, estão bons, como vêem aqui, a sequência que eu, normalmente, faço, do Right Click, Left Click, Left Click, e depois Space, e Left Click, e Right Click, é o suficiente, para, normalmente, dar cabo deles, o que eu não disse há bocado, se vocês, antes do, opa, já anda aqui um gajo, vai-te embora, vai-te embora, deixa-me lutar sozinho, se antes do, Left Click, e Right Click, fizerem o Space, ele vira os mobs, então, tem a possibilidade de dar Back Attack, pronto, dá, dá mais um bocadito de, de Damage, Ok, já estou a ver, tem que alargar aqui, também está aqui, aqui o gajo, pá, tem que alargar aqui a, a área, pronto, se eu fizer, então, Right Click, Left Click, 1, 2, 3, Space, já fiz a geneira, é o hábito de fazer o outro, Ok, vamos lá outra vez, ok, 1, 2, 3, Space, e já estavam todos Martes, porquê? Agora, vamos tentar aqui, num, num grupinho assim maiorzinho, venham cá, venham cá, venham cá, venham cá, venham aqui, ó papá, venham, 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 aqui, aqui, agora vão dar, hein? 1, 2, 3, Space, e estes gajos estão a morrer todos num instante, ok, bem, Vou fazer aqui os 500, depois já, já voltamos. Entendos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 então as 10 black stones, weapons e armor. Pronto, e agora temos aqui o SP, ele não diz exatamente quanto é que é, temos 84, olha até temos um bocadinho mais, 89, portanto sim, 85 foi, não, 85, então deu 35%, tínhamos ali 54%, com os 30 dava os 84, portanto mais 59, muito bem, então até foi fixe, mas pronto, não entreguem esta emissão aos 55, ou se fizerem nos 55 entregue já nos 99% para terem aquele cap logo ali para os 14, acho que é 14% a nível 56, o que é excelente, custa muito mais agora progredir nos 56 e subir até os 16%, demora muito mais do que se eu fizesse 16% ou estes 35% aqui a nível 55, mas pronto, é isto, vamos aqui, então, não queres olhar para as pessoas, vende lá ai, eu aqui pintei o meu menino, aqui a ver se vocês gostam, muito bem, foi mais aqui um tutorial do Black Desert, espero que estejam a gostar aqui da série do Black Desert, o jogo é muito bom, agora no Steam é apenas 5 ou 6 euros, portanto é bastante barato, se ainda não conhecem o jogo, comprem o jogo, nada é para ir além, e tenha muito por onde, muito por onde jogar, e muito por onde perder tempo, isto é sempre divertido de jogar, subscrevam o canal se ainda não fizeram, continuem a dar ai os vossos likes, e é isso, até vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!